Ser ou não ser gente A tristeza da prática Por via da prática saber o que achar Ah, morrer, dormir, talvez sonhar Mas então que outros sonhos virão Morrendo, vivendo, dormindo Talvez que sonhando Ter sempre a certeza da música Por via da música tocar e cantar Sedutores da musa, amadores da alma Mesmo que difusa ser a imagem de alma Ter sempre a clareza da fábula Por via da fábula saber o que achar Dedos semelhantes às velozes aves Mesmo que distante ouvir o chamar das aves Ter sempre a foiteza do pássaro Por via do pássaro subir e pousar Ah, morrer, dormir, talvez sonhar Mas então que outros sonhos virão Morrendo, vivendo, dormindo Talvez que sonhando Ah, morrer, dormir, talvez sonhar Mas então que outros sonhos virão Morrendo, vivendo, dormindo Talvez que sonhando Ah, morrer, dormir, talvez sonhar Mas então que outros sonhos virão Morrendo, vivendo, dormindo Talvez que sonhando Ter sempre a certeza da música Por via da música tocar e cantar Ter sempre a certeza das dúvidas Ter sempre a destreza da prática Ter sempre a foiteza do pássaro Ter sempre a clareza da fábula Ter sempre a certeza da música Por via da música tocar e cantar Ter sempre a certeza da música Por via da música tocar e cantar